O poeta e escritor Vitor Hugo dizia que a música expressa tudo aquilo que não pode permanecer em silêncio. E a nossa convidada de hoje manifestou desde muito cedo seu talento como cantora e se tornou um dos grandes nomes da música popular brasileira. Senhoras e senhores, no Persona de hoje, Paula Lima. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, Paula. Muito obrigada, Tílio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pronta para a gente ter a melhor conversa de todos os tempos. Opa, será sem dúvida nenhuma. Vamos começar falando da sua bem primeira infância mesmo. Segundo a sua mãe, ela disse que você já com três anos de idade já cantava, já acordava cantando. É possível que você não lembre disso, né? Mas ela disse que depois, lá pelos cinco, seis anos, você já imitava a Alcione. Isso você já deve lembrar. Sim. É? A minha mãe sempre foi aquela mãe ultra sincera. Então, ela não mente. Então, se ela dizia que eu acordava às três, eu quase lembro psicologicamente que eu acordava aos três anos, na verdade, no berço cantando. E aí, depois, com cinco, seis, eu lembro de imitar o Cione, que eu pegava uma escova de cabelo, que era o meu microfone, colocava uma peruca bem lisinha, assim, em chanel, que era muito normal, né? Naquele momento ali. E aí, subia na escada do Sobrado para aquilo ali ser meu palco. Então, meu pai e minha mãe, eles tinham que sentar e me assistir. E aí, eu cantava Alcione e, enfim... Rolava uma performance. É, eu acho que rolava uma performance. E eu estou lembrando agora, assim, da Sarah Vollham com o Simonal na TV. Eu lembro disso. E aquilo me impressionava tanto. E também da vitrola do meu pai, que era uma vitrola de madeira, que tocava Martinho da Vila, Rei Cônefe, Roberto Carlos, música cubana, muito jazz, Jorge Bem. Enfim, assim, eu tive uma infância ultra-musical mesmo, né? Já na escola, você se deparou com uma professora que foi fundamental para a tua carreira, né? É, a tia Terezinha, ela tocava acordeon. E ela me incentivou, incentivando, inclusive, a minha mãe. Ela dizia o seguinte, a Paulinha, ela é tão musical, ela gosta tanto de cantar. Ela, ela tem alguma coisa diferente. E eu acho que vocês deveriam investir nisso. E aí minha mãe pergunta para mim qual instrumento eu gostaria de aprender. E se é isso mesmo. E eu escolho o piano. Eu achava o acordeon não tão charmoso quanto o piano, sabe? Tinha as teclas, mas eu falei assim, não. Então eu vou com o piano. E aí estudei dos 7 aos 17 anos piano erudito. E foi super importante para mim, assim. E eu sempre já cantava, assim, era oradora da turma e já me apresentava ali para a turma. E tanto no pré como no ensino médio. Então foi... É uma infância realmente, assim, e uma adolescência, né? Bem musical. Agora, você citou teu pai e tua mãe, né? Teu pai não era músico, nem sua mãe, mas o teu ambiente era muito musical. Sim. Agora, acho que música mesmo, você começou a absorver, foi na casa do teu tio, nas festas que ele promovia. É, eu acho que meu pai foi o meu primeiro mestre. Então ali com 5 anos eu realmente lembro do que tocava ali em casa. E aí o meu tio era muito musical e ele tinha um universo diferente do meu pai. Meu pai tinha coisa do jazz, da música cubana, do Martinho da Vila ali, com o Visgo de Jaca, uma outra história. E meu tio tinha a Stylisticis, Quincy Jones, a própria Whitney Houston, o primeiro disco. A gente usava vinil, né? A gente comprava vinil e ali estava a Whitney, tipo, pá! Eu falei, gente, que mulher é essa? E aí todo ano o Djavan lançava um disco, então era ali que chegava o disco. Ao mesmo tempo tinha fundo de quintal. E meu tio adorava fazer festa e churrasco. Então quase todo final de semana. E eu e minhas primas, nós sentávamos, pegávamos o vinil ali e a gente decorava aquelas letras. Então eu tive a oportunidade de entrevistar o Djavan e falar isso para ele. Seu disco era esperado. E a gente decorava, tipo, quem decorou primeiro? Quem vai cantar primeiro a música inteira e tal? Então foi uma harmonia que aconteceu ali. E isso acho que me passou, ou posso dizer assim, que eu pude aprender e absorver uma cultura e ter uma cultura musical diversa, mas sempre dentro daquela árvore cheia de ramificações, mas com o pilar e ali aquelas raízes sempre da música negra, que é o que realmente sempre bateu forte no meu coração. E depois eu tinha umas amigas dos meus pais, assim, que estavam nessas festas. E elas eram a cara do Jorge Bem. E eu achava que o Jorge Bem era um parente meu. Então eu tinha isso, tipo, gente, o Jorge Bem é primo de alguém aqui, daqui a pouco ele vai chegar aqui. É uma das minhas grandes referências, né? E eu tenho uma história boa para contar. Meu padrinho sempre foi um cara muito incentivador da cultura, assim como o meu avô incentivou para que ele estudasse. Então ele é o primeiro dentro da família a ter ensino superior, um engenheiro formado, imagina. Hoje ele teria 90 anos, então imagina, né? Naquela geração, um cara negro, chefe dos engenheiros da Mercedes. Ele era muito referência para a gente, assim. E ele tinha uma coisa de eu vou levá-los em lugares que vocês não iriam tão facilmente. Então eu lembro que o primeiro show que eu vi na vida foi do Earth in the Fire. Eu tinha nove, nove não, tinha oito anos no ginásio do Ibirapuera. Fui eu, meus primos. E eu lembro desse show. Eu lembro do Maurice White ali. Eu lembro daquela performance, daquela energia, daquele som. E eu fiquei com a boca aberta o tempo inteiro. Meu tio, meu tio padrinho, ele olhava para mim. E aí meus primos não estavam nem aí. Eu falo para eles até hoje. Falo, olha, vocês dois não estavam nem aí. Um é de TI, outro hoje é dentista, mas eu estava assim. Aí meu tio falou assim quando chegou no final. Porque eu era pequena, né? E a gente sentou naquelas cadeiras na frente. Eu estava aqui. O Maurice White estava muito próximo, assim. Ele falou, agora você pode ficar em pé. E eu lembro de ter ficado em pé e aquela coisa. Então, às vezes eu penso que talvez aquela magia ali específica daquele dia tenha me trazido para esse lugar. Agora, Paula, a gente preparou um quadro sobre uma artista que com toda certeza deve ter sido uma grande inspiração para você, tanto na música quanto na postura social, política e também como mulher. Olha só. Elza Soares, considerada uma das maiores intérpretes da MPB, foi também um grande exemplo de superação através da arte. Nascida em uma família extremamente pobre, foi obrigada a se casar aos 13 anos. Foi mãe aos 14 e até os 21, trabalhava como faxineira para sustentar quatro filhos. Mas acontece que Elza tinha um sonho e desde criança se imaginava como cantora. E foi na tentativa de salvar o filho doente que ela resolveu se inscrever no concurso de calouros de Ari Barroso. Para surpresa de todos, Elza recebeu a nota máxima e passou então a cantar em bailes e festas de casamento. Mas logo sua bela voz ganharia o espaço merecido nas rádios e TVs de todo o Brasil, além de convites para turnês por vários países. Elza gravou mais de 40 álbuns e conquistou mais de uma dezena de prêmios, inclusive internacionais. Com seu enorme talento e capacidade de superação, Elza Soares, em seus 70 anos de carreira, deixou um legado marcante com sua voz, sua coragem e sua forte personalidade. Na verdade, deixei lá, a minha fala me derrubou. Vocês queriam me derrubar nessa. Não, já olhei e falei, Paula, você vai se manter firme. Porque Elza é uma das maiores artistas que eu já vi na vida. E eu acho que a gente nunca viu nada parecido com isso. A Elza sempre foi minha referência, a minha inspiração, mesmo no momento em que ela não estava ali, tipo, bombadíssima. Eu já falava dela porque eu ouvia muito com a minha avó e ouvia as histórias dessa mulher livre, dessa mulher que luta, que sofre. É uma mulher negra que tem mil obstáculos ali na frente, mas o talento dela é maior que tudo. E ela vence, e ela vence, e ela vence. Então, essa voz, essa divisão, essa força, essa visceralidade, essa inteligência emocional e inteligência em relação à música, eu acho que é algo, assim, realmente para a gente celebrar e para inspirar. Eu nunca realmente vi nada igual. E eu tive a sorte de cantar com a Elza algumas vezes. Olha que grande sorte a minha. Inclusive, nesse último show que aparece aqui, que foi no Memorial, dirigido pelo Alex Colontoni. Eu cantei com ela, estava ela, a Línique, as Bahias. Enfim, foi uma noite muito linda, baby do Brasil. Apesar da sua paixão pela música, você foi fazer direito. Por que direito, Paula? Porque eu sou uma libriana que sempre pensa naquela balança da justiça, que eu tenho as questões sociais e os direitos humanos muito latentes em mim. Eu acho que, mais do que nunca, obviamente, tenho tempo, tenho a maturidade, mas existe uma consciência maior do outro, do coletivo, do plural. E, por isso, talvez, eu tenha escolhido o direito, achando que seria a minha forma de comunicar e de agir na ação. Eu era uma aluna muito boa e sempre fui, desde o colégio. Quer dizer, educação é fundamental. Na minha família, sempre foi assim, educação, educação, educação. Ninguém falou assim, case bem, tem um cara legal. Não, era tipo assim, você tem que ser legal, você depende de você, você que vai fazer a sua vida. E você é negra e sempre tem aquela história. Faça duas vezes mais, três vezes mais, para tentar chegar lá e você vai chegar. E tinha uma coisa também assim, e ai de você se não chegar. E eu me formei. É importante eu registrar isso aqui. Primeiro que eu sempre preciso terminar aquilo que eu comecei. E era algo que me dava uma segurança, entre aspas, no sentido de, se tudo der errado, eu tenho um plano B. Eu tinha aquele senso de justiça, eu tinha um sonho de ser promotora, mas a música chegou de um jeito, tipo um furacão na minha vida, uma paixão avassaladora, onde eu conheci o Escova, do Grêmio Recreativo, o Bid, que depois me convidou para o Fã Em Como Lê Gusta. E aquilo foi tão forte que eu falei para minha mãe, e agora? E minha mãe falou, olha, Paulinha, eu acho que você tem o dom. Não quero ver você depois sentada, se queixando da vida, por que não tentei. Eu acho que a hora é agora, só que para você ter sua segurança, pega seu diploma. Deu errado, você tem esse caminho. Então, agora você estava contando. Foi durante o curso de Direito que você participou da sua primeira banda musical, Unidade Móvel. Sim, sim. Inclusive que elas vão ceder. A gente vai te mostrar um depoimento agora, e eu queria que você falasse mais desse período depois. Oi, galera do Persona. Eu sou o Eugênio Lima, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, da Frente 3 de Fevereiro e do Coletivo Legítima Defesa. E eu estou aqui para falar sobre a minha querida amiga Paula Lima. A gente esteve junto num projeto maravilhoso no início dos anos 90, que é a Unidade Móvel, que foi a primeira companhia de street dance company, na verdade, de danças urbanas, nos anos 90, na cidade de São Paulo. Uma das primeiras, que eu fiz parte junto com o Will Robson, o Noiseman e a Mariana Lima, minha irmã. E a Paula cantou na nossa banda. A gente tinha uma banda junto, chamada Unidade Móvel, e depois uma outra banda que a gente montou também junto, junto com o Will e o Paulo Tchekoli, chamado Unidade Bop, que era uma banda de jazz rap. E é isso. A história é muito bonita. Eu conheci a Paula através do Will, eles namoravam na época. E a Virgina Rosa, que era a nossa cantora, estava saindo da Unidade Móvel. Ela ia fazer os outros projetos. E a Paula entrou. O engraçado dessa história é que a Paula entrou e eu falei assim, tipo, vamos para o ensaio. Ela falou, mas você nunca me ouviu cantar. Eu falei, mas eu tenho certeza que você canta. E ela foi no ensaio e gravou Brand New Haves, Never Stop. E é isso. Beijão, Paula. Saudade. Gente, que delícia ver o Eugênio. A gente não se vê há uns 20 anos. Nossa. E eu tenho adoração por ele. E outro dia eu falei para o Marcos de Castro, cadê o Eugênio? Eu preciso do telefone dele. E agora eu ganho esse presente. Ainda quando vocês falaram, ah, cantou, tal. Eu falei, não acredito que eles conseguiram o Eugênio. E aí, para mim, a sorte. O Eugênio, ele é um dos caras mais geniais que eu conheço na minha vida. E ele é fundamental para a minha história. E o Eugênio, assim, ele merece todas as salvas, assim, sabe? Porque ele é um cara extremamente culto, que pensa em cultura, pensa em compartilhar cultura. É um cara totalmente que abraça o outro. Então, ele tinha essa companhia, era muita gente. E ele foi lançando as pessoas, assim. Então, eu fiquei muito feliz. Depois eu quero o telefone dele. É, pode deixar. Porque eu vou falar com ele de novo. E ele chama Eugênio Lima e nós não somos primos e nem nada. E a gente se dava muito bem, assim. Eu aprendi demais com ele, com a família dele, a mãe dele. Pessoas incríveis. Mais um depoimento para você, Paula, do músico que esteve também lá no início da sua carreira. Deixa eu ver. Paulinha, Paula Lima, o que eu vou falar de você agora, hein? Tem tanta história. Aqui, olha o olhinho, olha. Ah, gente, eu fiquei feliz de fazer esse depoimento, porque a Paulinha é demais. A Paulinha é demais. Pode perguntar para todo mundo aí. Todo mundo que trabalhou com ela, todo mundo que cruzou pela vida dela. Eu tenho guardado no meu coração muito forte, assim. Porque foi um momento que eu estava começando. Ela não estava começando, mas ela estava também meio que começando. Então, foi bom para a gente... A gente se entregou ali a uma... A explorar um desconhecido. A se conhecer também. E pesquisar as coisas que a gente amava. E a gente foi junto numa busca de amor pela música. Que foi muito importante para mim. Para ela também, eu acho. E ela é isso. É uma pessoa também ótima para fazer isso. Porque ela é uma pessoa aberta. Ela escuta. Ela também experimenta. Não tem medo. E foi uma viagem incrível. Não, Paulinha? Me diz aí. Toda vez que a gente se encontra, a gente tem muita história para contar. Muita história para lembrar. E dá muita risada. Amo você, Paulinha. Eu estou em choque com vocês. Olha, eu vou falar. Normalmente, quando tem essa história das surpresas das pessoas, a gente fica com medo. Mas vocês, assim, são pessoas que... Eu sou apaixonada. O Curumim é... Cara, a gente tem uma conexão. A gente tem uma sintonia. A gente tem uma história. A gente tem... A gente fez tantas coisas lindas juntos. Ele é esse docinho de coco. Parece um... Ele é. Não, é uma coisa assim. E ele é assim. Naturalmente, sempre foi. E eu lembro que alguém... Tinha um cara... Esqueci o nome dele. Era um produtor. Falou para mim. Olha, tem uma banda nova. E eles estão querendo uma cantora. E aí eu cheguei na casa do Curumim. Morava na Vila Mariana, numa vilinha. E aí eu cheguei, ouvi o som. Ouvi ele cantando lindamente. Aí eu falei. Mas o que vocês precisam de uma cantora? Eu falei, já tem um Curumim. E ele, muito sincero, ele falou assim. Eu também acho que não precisa. Que ótimo! Eu também acho que não precisa. Mas isso aqui é uma banda. E ele sempre foi democrático. Ele sempre teve essa coisa do psicólogo da PUC. Que ele fez PUC, psicologia. Então ele falou assim. E aí eu tenho que respeitar todo mundo. Aí eu falei assim. Olha, você acha que não precisa? Mas já que me chamaram, eu vou ficar assim. Aí mexeu com você. Eu falei, ué. E aí ali tinha aquele frescor da descoberta. Da construção. Qual é a câmera aqui? Porque eu olho assim. Para falar com ele. Curumim, eu te amo também. Você é o máximo. Que presente. Eu falo... Esse olhar profundo, sincero dele. Ele é incrível. E ele é unanimidade também. Ele é unanimidade como músico, como produtor, como cantor e como pessoa. Ele é um grande cara. Bom, vamos falar sobre funk como legusta. Sobre outras histórias. Primeiro disco solo no próximo bloco. Vamos. Ai, meu Deus. Estou amando isso. Eba. Ai, que delícia. Então a gente volta já com Paula Lima. Pronto, o Persona está de volta. Hoje estamos conversando com a Paula Lima. Paula, a gente já vai abrir esse bloco com um quadro que a gente preparou para você sobre a chamada Black Music. Uau. Uma forte referência na sua vida, né? Minha vida. Olha só. A chamada Black Music tem suas raízes em várias etnias africanas e chegou à América com os trabalhadores escravizados durante a sua colonização. Nas grandes fazendas americanas, as work songs eram entoadas enquanto lidavam com a terra. Nos tempos religiosos, seus belos hinos proporcionavam uma conexão mais inspirada com seus deuses. Com o passar do tempo, ela se ramificou em múltiplas vertentes que deram origem ao jazz, o soul, o blues, o gospel e várias outras manifestações. Surgiram os grandes nomes da Black Music, como Arita Franklin, Michael Jackson, James Brown, Eta James, só para citar alguns. No Brasil, a história não foi diferente. E além do samba, do machixe e do maracatu, a música negra ganhou espaço nas vozes de grandes artistas, como Tim Maia, Jorge Benjor, Sandra de Sá, Seu Jorge e Paula Lima. Alguns dos inspirados representantes dessa, que talvez seja a mais popular forma de expressão musical do planeta. Pois, homem de onda, quero ver, vem. Que legal. Eu mergulhei nesse momento aí. Tudo faz parte da minha vida, tudo eu ouço, tudo eu toco, tudo tem a ver comigo. É muito a minha verdade, são as minhas referências, é o que me faz tremer, o que me move. E são várias vertentes, porque tem o soul, tem o jazz, tem o hip-hop. E aí tem esses caras que são os arquitetos, Tim Maia, Jorge Ben, e pessoas tão diferentes musicalmente. Tem essa riqueza. E aí eu penso em Racionais, aí penso em Micida, e aí tenho essa história com o seu Jorge, que é meu amigo de muito tempo, que me mostrou um outro caminho também dessa vertente negra. E eu acho que, enfim... E essas pessoas todas que eu estou falando, essas brasileiras, todas eu tenho contato. O Jorge Ben, por exemplo, que era um dos meus maiores ícones, eu acho que eu fiz com ele no mínimo dez shows, abri para ele outros tantos e tive encontros memoráveis, desde quando, inclusive, eu estava começando ali tímida, jogando alfazena no estúdio, aquela coisa, e eu olhando assim, sem saber se, inclusive, eu seguiria aquele caminho ou não. Aí tem também Anderson Paques, se a gente for para cá, aí Her, tem muita gente bacana. E tem essa leva das novas cantoras, que é Linniker, o Ed Luna, Tássia Reis, tem muita gente bacana aí. Mais um depoimento para você, Paula. Ai, que gostoso, tomando esse depoimento. Prepare o seu coração. Oi, Paula. Prazer estar podendo participar e estar em contato com você mesmo, que em virtual, depois de tanto tempo sem se ver, eu morando fora de São Paulo e tudo. Mas eu fico muito feliz de acompanhar a sua carreira e ver o quanto você cresceu, sabe? E você sempre manter as suas posições. Uma mulher poderosa, inteligente, bonita, que canta muito bem, com estilo particular, né? E quero te agradecer aí de ter participado numa parte da minha vida aí, né? A gente ter se encontrado a primeira vez numa canja que eu fui dar na Zumba, que é a banda do Curumim, né? Que você cantava e depois ter te encontrado e te visto numa unidade imóvel um tempo e tal. E depois o tempo maior que a gente conviveu foi no Grêmio, que era o Grêmio Recreativo, amigos do Samba Rock Funk Soul, que era um lugar de diversão, né? Pra gente cantar as coisas que a gente ia tocar, as coisas que a gente gostava e tal, né? Então eu mando um beijo bem grande pra você, um abraço bem apertado e sempre os votos de que a sua carreira cresça cada vez mais e mais e mais, porque você merece, pelo seu trabalho, né? Pela sua inteligência e pelo seu estilo único de cantar, tá? Um beijo, minha querida, até já! Grêmio Recreativo do Samba Rock Funk Soul. E eu falei dele ali atrás, o Escova, esse cara mágico, né? Que chega afrontando de uma maneira muito sorridente a indústria da música, né? Com o Escova e a máfia. Ele me viu ali no Curumim, mas eu já era fã dele há muito tempo. O Escova também, quando ele chega, ele me causa esse susto, né? Essa provocação apaixonante de que é possível ser pop fazendo música negra. E ele já chega com essa visão. E eu adorei que ele me chamou de inteligente, porque ele é muito inteligente. Tipo, eu não sou nada perto dele. O Escova sempre foi esse cara também muito à frente do tempo dele. E que sempre foi muito generoso. Porque ele já era um ícone, né? Quando o Escova e a máfia aconteceu, a coisa aconteceu no Brasil. E aí depois ele se volta. E ele não sabe, mas eu ainda não era cantora a primeira vez que eu vi o Grêmio Recreativo. Eu era a namorada do Will, que queria um dia cantar. E eu fui no Sesc Pompeia. E eu fiquei ali olhando e eu vi a Isi Gordon e a Virgínia Rosa. Ali, duas mulheres pretas fazendo um sol diferente. Eu falei, cara, eu queria cantar isso. Eu queria ser elas. Eu queria poder estar nesse lugar. Nessa banda, nesse Grêmio Recreativo. Com esse cara que eu já era muito fã. E aí um dia surge a oportunidade de ele recriar o Grêmio. E aí eu faço parte. E uma coisa que ele não contou, que é importantíssima. Ele tinha uma relação muito forte com o Jorge Bem. E ele era produtor. E o Jorge convidou para ele produzir duas faixas do CD 23. Que era uma volta também do Jorge. E aí ele colocou o Grêmio para cantar. Que foi aí que rolou o Alfazema. E que foi esse meu primeiro encontro. Com esse ícone. Eu novinha ainda, tímida. Sem saber como colocar voz. Como abrir voz. Como fazer parte de um coro. E ele me deu essa oportunidade. Então eu fico muito feliz de reencontrá-lo. Muito se falou do funk como legusta já. Então é claro que não podia faltar um depoimento de alguém de lá. Eu sei. Eu sei. Olá. Aqui é o Stolarski. Eu conheci a Paula Lima no início dos anos 90. Quando eu cheguei a fazer algumas apresentações ao seu lado. Na banda Unidade Bop. Também fiz alguns shows no lugar do Curumim. Na banda Zomba. Da qual o Paula Lima fazia parte. Alguns anos depois. Havia uma noite aqui em São Paulo. Chamada Funk como legusta. Que depois virou o nome da banda. E nessa noite. Sempre haviam vários convidados. Tipo o seu Jorge. Edmota. E a própria Paula Lima. Que na sequência. Fomos chamados para gravar um disco. No qual o Paula Lima participou lindamente. Ao lado de Sandra de Sá. Fernanda Abreu. Entre outros. E aí fizemos vários shows por aí. Lançando o disco. Mas desde sempre. Notei o talento de Paula. Sua voz única. Sua digital. Não tem como você não ouvir a Paula. E já saber. É a Paula Lima. Então Paulinha. Super prazer em te conhecer. E ter feito tantos trabalhos bonitos com você. Tá bom? Muita sorte. Um beijão. Que legal. O Kuk representando o Funk como legusta. O Funk como legusta foi um marco na minha vida. Eu digo que foi um divisor de águas. Kuk um beijo para você. Obrigada por esse astral. O Kuk é sempre um cara muito do bem. Muito bacana. E ele junto com o Serginho Bartolo. O Bid. Que hoje não faz mais parte do fã como legusta. Mas foi o mentor dessa banda. Eles criaram um conceito. Uma noite. E uma história. E eu tenho muita história para contar com o Bid. Que foi o tempo que eu vivi com eles. Obviamente o Kuk ali tocando. O James. A Simone Soul. O Serginho Bartolo. O Emerson Villani. O Cotarelli. Um monte de gente bacana. Era uma parede sonora. Treze músicos. E eu novinha. E aqueles caras. Um já tocava com Titãs. Outro já tocava não sei aonde. Outro já tinha um estúdio de produção de jingle. E eu tipo. O Bid. Que chegou cheio de ideia. Morou fora. E sempre teve um conhecimento muito grande. Já tinha trabalhado com Liminha. Era uma galera de peso. E eu cheguei uma no fã como legusta. E saí outra. Porque eu me fortaleci muito sonoramente. E esteticamente no sentido palco. Eu entendi o que era fazer parte de uma banda. E muito legal. Principalmente no caso do Bid. Um cara que consegue ter um olhar. Sobre o talento. Sem pensar em gênero. Em raça. Em classe social. Porque ele é um cara que vinha de um outro lugar. E ele só viu o talento ali. E ele me ligava semanalmente. Falando. Quando você vai tocar com a gente? Quando você vai cantar com a gente? E eu não tinha ideia da dimensão da sonoridade. E aí um dia eu chego. No anexo Domus. E aí eu vejo aquilo. E eu fiquei tão impactada. Eu falei. Meu Deus. O que está acontecendo? E aí eu chego em casa. Quatro da manhã. E a mãe fala. Mas você vai começar toda semana lá. E não tem cachê. E nove horas da manhã você tem que estar no tribunal de justiça. Aí eu falei. Não. Mas é porque você não vai entender o que eu vi. Eu preciso ir. É mais forte que eu. Aí ela assim. Você ainda paga o estacionamento para cantar? Aí eu falei. Mãe. É uma coisa que eu nunca vi. E depois a minha mãe vira uma apaixonada pelo funk como liguço. Então quando a gente estava lotando ali o Sesc Pompeii. Onde fosse. Ela e meu pai. Os doisinhos ficavam assim. Tipo encostadinho já no palco. Algo assim. Então assim. Muita coisa bacana. Eu quero deixar um beijo para o funk. Kuk, Serginho Bartolo. Mas Pobidi, obrigada. Você foi incrível. E como você falou. Foi esse momento de desmame ali do funk como leguço. E de entrar no seu primeiro trabalho solo. Como é que foi? Conta um pouco sobre esse teu primeiro disco. Foi. Foi êxtase. Porque eu tinha muita coisa guardada. Imagina. Tudo que eu vivi durante todo esse tempo. Com zomba. Com unidade. Com funk como legusta. Com todo mundo que cruzou o meu caminho. E aí eu sabia exatamente o que eu queria. E eu estava muito certa de quem tinha que produzir o meu trabalho. E eu não ia abrir mão disso. Eu lembro que eu cheguei a falar para o Bernardo. Se não for o Max, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Porque primeiro que aquela coisa do... Da jovialidade. Você fala. Isso não é algo que eu estou perdendo. Eu só preciso acreditar naquilo que eu sinto. E eu estava muito, muito, muito próxima do seu Jorge. Que era meu irmão. Eu ficava. Me hospedava na casa dele. Ele me mostrava a banda. A gente viajava. A gente tipo... Era muita coisa acontecendo. E ele me apresentou. Eu só vou antes disso contar. Como eu conheci o Jorge. Eu estava na Zumba. E tinha uma banda que chamava Manimal. E eles iam fazer um show no Sesc Pompeia. Você lembra de Manimal? Iam fazer um show no Sesc Pompeia. E aí eu falei para o Cássio, que era o baixista da Zumba. Eu falei, vamos lá comigo? Porque me chamaram. E eu não sei. Eu vou assistir. Aí eu estou lá em cima. Assistindo. De repente, entra o seu Jorge de convidado. Que eu nunca tinha visto pessoalmente. Eu via no Parofa Carioca. E aí ele entra cantando a carne. Imagina que impacto tem aquela voz, aquela pessoa entrando num palco. E aí vira um silêncio. E aquela força. Porque ela é uma música revolucionária. Que hoje a gente fala muito sobre isso, inclusive. Mas logo que ela surgiu, sei lá, foi em 96, 97. Estou dando dica de tempo aqui. Mas era uma coisa que era muito colocada sutilmente. Com muito, talvez um pouco de receio. Isso. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata. Que vai de graça para o presídio. E parar debaixo do plástico. Que vai de graça para o subemprego. E para os hospitais psiquiátricos. E aí eu fiquei muito impressionada com aquilo. E no final do show, a banda me chamou para dar uma canja. E eu não queria descer de jeito nenhum. Porque eu falei, como é que eu vou cantar com esse homem cantando, gente? Falei, não tenho condição. Daí eu falei, Cássio, eu falei, finge que eu já fui embora. E tal, aí a banda. Aí acendeu uma luz, assim. Aí desci e fui pertinho da bateria. E fiquei lá fazendo firulas, improvisos e tal. E aí o Jorge estava na frente. Ele nem me viu subindo no palco, mas ele estava na frente. Aí ele virou. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele foi do meu lado. Começou a cantar comigo. A gente fazendo mil firulas. Aí quando acabou, ele falou, achei minha parceira. E a gente depois foi para a casa da Claudinha, que era meio bruxa, assim. Bruxa no bom sentido. Essas bruxas que... Tem uma cidade que é tudo meio bruxaria. Eu esqueci o nome. Terenópolis? Isso. E que acontecem... Enfim, a casa da Claudinha era isso. E ela tinha feito uma feijoada. Então acabou o show. A gente foi para lá. E a gente ficou começando até seis da manhã. Por que eu estou contando isso? Porque nesse exato momento, ele falou para mim, você tem que fazer um disco solo. E aí ele me mostrou as músicas, três músicas que estão nesse meu primeiro trabalho. Então eu tenho essa história com o Jorge. Tem outra história muito legal que eu falei para uma pessoa. Eu falei, olha, o Jorge tem que ter o trabalho dele. Sem ele, a música brasileira está perdendo. Falei, você não vai se arrepender. E aí, nesse primeiro disco do Jorge, que é o Samba Esporte Fino, que deu certo essa minha colocação. Obviamente, todo mundo enxerga o talento. Mas nesse momento, naquele momento ali, e aí está escrito, dedico esse disco a Paula Lima. Então é realmente uma conexão. Eu fico feliz de falar sobre essas belezas da vida, esses encontros. O Marques de Castro, que foi o produtor que eu exigi, que já era meu brother e que tem uma elegância, uma sofisticação, uma sensibilidade sonora, que aquele disco ali é um bálsamo. E, ao mesmo tempo, teve uma troca no sentido de eu, como mulher, sem ter ali ainda aquele carimbo de credibilidade, ser ouvida. Então eu fui ouvida pelo William Magalhães, pelo Bernardo, pelo Marques, e criei arranjos junto com a banda. Eu falava assim, olha, eu estou pensando que dá para ser aqui, assim, os metais, e a levada, e a conga, e o piano, e como é que a gente pode ir para cá, e o swing, e o tempo. Então, assim, foi uma construção. E esse disco te levou, inclusive, para outros países, não é? Sim. Que foi se apresentar no exterior. Fui para o Japão, e eu tenho um público local lá, que não fala português, mas canta todas as músicas, e chora quando vê. E eu choro também. E aí eu canto em templo, e canto em templo, que obviamente é um resort, que parece um templo, não é no templo, né? Mas aí eu canto em um lugar super tradicional, e canto em Tóquio também, onde só tem gente moderna. Então, eu tenho uma paixão pelo Japão. Muito bem, Paula. A gente vai fazer mais uma pausa. No terceiro bloco, a gente vai falar um pouco do seu trabalho como atriz, como apresentadora, e também... Sim, como atriz, por que não? É, claro. E também um pouco mais da sua música, tá bom? Voltamos já com o Persona. Ai, que delícia hoje o programa. Estamos de volta hoje, a nossa conversa é com Paula Lima. Paula, conta pra gente, você tem algum ritual, alguma preparação aí especial, antes de entrar no show, por exemplo? Não. Que triste, né? Eu queria ter uma assim, falar... Eu fico horas sem falar, eu... Mas, por exemplo, cuidados com a voz, você tem alguma coisa especial? Eu faço exercício, assim, um exercício pra aquecer e pra desaquecer. Mas, tudo muito brando, assim. Eu fico muito pensando no repertório, no set list, no que eu vou encontrar, se eu vou conseguir absorver aquela energia, se eu vou conseguir trocar com as pessoas. Fico muito pensando na minha banda, que é uma delícia, uma bandaça, assim. Você tocou num tema que pouca gente toca aqui, que é a coisa do desaquecer a voz. Sim. É necessário. Então, o desaquecer a voz, eu sei que é importante. Eu não vou mentir e dizer que eu sempre desaqueço. Porque você sai do show, e você tá falando com as pessoas, e você tá naquela adrenalina, e... Aí, às vezes, eu lembro de fazer um exercício uma hora depois do show. Então, eu não tenho aquele ritual, sair do show com a voz quente, que ela tá aqui, né? E, tipo, desaqueço pra justamente preservar. Mas eu preservo a minha voz em que sentido? Eu preciso dormir, eu preciso me hidratar, eu preciso não tomar gelado. Porque a gente é como um jogador de futebol, né? O jogador de futebol, geralmente, vai machucar o joelho, o pé. Você vai machucar a garganta. Então, eu sei que essas coisas fazem diferença pra mim. O muito gelado, sorvete, água gelada, suco gelado, enfim. Eu dou uma evitada próximo aos shows. Tento manter um certo volume de voz também. Às vezes, eu vejo que eu tô falando muito alto, aí eu começo a falar um pouco mais baixo. A gente não precisa agredir ninguém, nem se agredir. Então, eu tenho muito mais esses movimentos. E eu tento ficar com aquele espírito leve, harmonioso, limpo, bom. Não fico pegando aquelas energias, porque a vida é a vida, né? Tá tudo acontecendo. Então, eu falo, hoje não é o dia de eu me preocupar com isso, de eu ouvir isso, de eu dar atenção pra isso. Hoje é o dia que eu preciso estar bem, feliz, inteira, plena, pra realmente poder ter essa troca, poder dar essa entrega pra quem merece. É um encontro, né? É um encontro. É um encontro em que você não faz nada sozinho. Eu sempre falo pra minha banda, pra minha equipe, que eu nunca me coloco assim como... Ai, a cantora chegou. Não. Tem que pensar no coletivo. Eu sou uma peça, obviamente uma peça importante, porque muita gente vai ali pra me ver, pra me ouvir, mas todo mundo tem que estar bem. Todo mundo tem que estar muito de mão dada, muito pensando que, tipo, eu não vim aqui só pra colocar essa mesa aqui. Eu tô além disso. Então, é muito importante que todo mundo se conecte e se respeite de um jeito e tenha, pelo menos, um pouco de carinho, né? Não vou dizer amor, porque amor pode ser uma coisa muito profunda. Mas a gente se gosta. O clima é bom. E isso faz toda a diferença no palco. Porque eu olho pro Batera, quando ele faz uma virada diferente, eu falo, uau! Os becks, eu falo, uau! A guitarra, o baixo, eu falo, nossa, o Jorginho do trombone, eu falo, Jorginho, pelo amor de Deus! Então, são coisas que quem tá vendo também sente, né? E quando eu falo também que a gente não faz nada sozinho, o público faz toda a diferença. Aquela plateia, aquele olhinho das pessoas, curtindo o que elas estão vendo, aquilo ali realmente molda o show. Então, aí, todo mundo fazendo a sua parte, o técnico de som, o técnico de luz, o cara do cenário, os holds, os produtores, tá tudo ali movimentando, acontecendo, e aí a gente consegue... A magia acontece. E eu sempre digo, essa coisa da magia, a gente, obviamente, em todos os lugares que a gente trabalha, a gente tenta dar o nosso melhor. É fato. Ninguém fala assim, vou fazer um negócio, mas eu não tô afim. Não. A gente trabalha com arte, com entretenimento. Com certeza. É uma coisa que, mesmo que, às vezes, antes você tá meio na hora, você fala, não, eu vou dar o meu melhor. Mas nem sempre a magia acontece. Então, quando a magia acontece, é muito especial. E o que eu tenho feito agora é fazer com que a magia aconteça sempre. A magia tem que acontecer. E tem que ser uma coisa que a pessoa saia de lá refletindo, feliz, bem. É isso. Mais um depoimento pra você. É mesmo. É uma honra poder falar da Paula Lima, que eu chamo carinhosamente de Pauliana de Lima. Fizemos muitas coisas juntos. Fizemos discos, fizemos viagem pro exterior, fomos pra França em 99, no festival Mide. E a gente fez várias participações em shows. Ela participou de show meu, eu participei de show dela. A gente se respeita de uma maneira inexplicável. Desde quando a gente se conheceu, ainda ali no finalzinho dos anos 80, até agora temos uma grande amizade. Paula Lima, eu quero dizer a você que eu te considero uma grande amiga, sou fã do seu trabalho, vou ser uma das maiores cantoras que a gente tem nesse país. E é uma honra, um privilégio poder contar com o seu talento, com o seu nome, e com a sua amizade em tudo que eu faço, seja na vida pessoal ou na vida artística. Precisando de mim, você sabe como me encontrar. Firmeza total? Um grande beijo, forte abraço e sucesso, saúde, pra poder curtir o sucesso. É isso aí. Eu com a boca aberta, assim. O Taíde é uma paixão de pessoa, uma paixão nacional, um gênio. Eu falo pra ele que eu não posso conversar muito com ele porque o raciocínio dele é muito rápido, assim. E ele é de um talento, de uma vibração, de uma verdade. Primeiro que, assim, ele é um dos arquitetos do hip-hop do Brasil. Não é pouca coisa, não. Pioneiríssimo. Ele não é, é tipo pioneiro. E eu tive momentos inesquecíveis, assim, com ele e DJ1. A gente viajou realmente o Brasil e teve uma fase que ele participava de muitos festivais e festivais junto com o Planet Ramp, com Racionais. Então, imagine, eu descobri um universo através dele e eles me mostraram sonoridades que eu nunca tinha imaginado ouvir. e o Taíde, além de tudo, ele tem uma, ele tem um domínio de palco, de gente, ele tem uma energia, uma luz, que ele foi meu professor. Eu acho que tem muita coisa que hoje eu consigo me virar, as pessoas falam que não tem que ter baile, é que o Taíde foi o meu professor, assim, um cara que sempre torceu, o cara do bem, enfim, Taíde, eu chamo ele de Taz, Taz Maníaco. Ah, genial. Taz, eu, poxa, você, meu irmão, está no meu coração, eu amo você, obrigada por tudo. Caramba, a gente viveu coisas incríveis, muito, muito bom, assim. Paula, aí aparece na sua vida o musical Cats. Sim. Você que não era atriz. Não. Como é que recebeu esse convite? Como é que você se preparou para fazer um grande musical que foi um grande sucesso, inclusive? Eu levei um susto. É. Eu falei, esse povo está doido. Eu falei, como que eu vou fazer uma cantriz, que já é um clássico dos musicais mundiais, um dos maiores, e aí eles acham que eu posso ser a Grisabela, e essa técnica do belting, era muita coisa envolvida, mas aí teve uma hora que eu falei, gente, se os americanos que criaram a história, que teve o original ali, a galera original. Se eles acham que eu posso, por que eu não acho que eu posso? Porque, de toda forma, eles têm um conhecimento e uma vivência e uma expertise maior do que a minha para este negócio. Então, eu vou me jogar. E foi assim. Aí ficamos um ano em cartaz, foi duro, porque é uma rotina, assim, é uma rotina de atleta. parabéns para quem faz musical, não é mole, não. Porque era de... Primeiro que a gente ensaiou três meses, de segunda a sexta, das oito da manhã às seis da tarde. Isso é a última vez que eu trabalhei assim, nem no Tribunal de Justiça batei no ponto. Uma loucura mesmo, né? Eu não sabia mais o que era, assim. E depois, quando estreia, são sessões de quinta a domingo, duas sessões sábado e duas sessões domingo e eu ainda era jurada do Ídolos ao mesmo tempo e fazendo shows. E esse momento, o Cats, me enriqueceu de uma maneira que soma no meu canto até hoje, porque eu tive que aprender essa técnica do belting. Inicialmente, todo mundo, não, o jeito que você está cantando é lindo. Eu falei, não, 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 não. Falei, olha só, são coisas muito diferentes, são lugares diferentes, regiões diferentes onde você tem que usar a sua voz e colocar a voz. E eu preciso aprender, porque senão, eu vou parecer um ET. Para quem não está familiarizado, o que seria esse belting? A técnica do belting é a voz de cabeça. Eu, como cantora popular, sempre usei muito a voz de peito. Então, tem essa, aí, eu tive que entender como eu ia passar essa voz do peito para a cabeça e aí, a sonoridade é completamente diferente. então, eu não sei se vou conseguir dar exemplo bom agora. O bem que a gente fala, não me xoxem. Mas, por exemplo, minha voz de peito, aí eu vou passar para a cabeça, então fica é diferente. Então, tem uma coisa do ar que eu sempre usei muito, que eu tirei e eu lembro que, eu não lembro quem foi, eu não lembro se foi o Dudu Marotti, teve alguém que falou assim, ah, estou com medo de você perder, de dar um nó na cabeça. De dar um nó e perder esse ar que você tem, mas aí, enfim, era uma coisa muito específica que eu usava apenas lá. Agora não, agora eu misturo, eu faço uma misturinha assim, que dá bom. Paula, você já passou por várias fases da indústria fonográfica e agora você está entrando num projeto que envolve o metaverso. Tudo que fala de metaverso, todo mundo fica com a cabeça meio confusa. Explica rapidamente o que é isso. Eu também fico muito confusa vivendo esse mundo paralelo virtual. Eu acho que é novo ainda para todo mundo. É engraçado que a gente já fala de metaverso já faz um tempo, mas a gente está sempre tentando entender. E eu sou uma dessas pessoas. Eu fui convidada pela Simone Sancho e pela Cíntia a fazer parte de um grupo de mulheres porque elas tinham essa visão de que nós mulheres não poderíamos ficar atrás. Porque geralmente coisas assim são muito masculinas. Primeiro os homens. E elas queriam, na verdade, através disso, empoderar mulheres. dando essa oportunidade de, através da prosperidade, ter uma prosperidade pessoal. O grande intuito da IVE NFT é esse, que vai além da grana, que vai além do tipo vou fazer dinheiro com isso. Tem uma coisa muito feminina, uma coisa muito feminista e uma coisa de muita inteligência que vai além, que é um entendimento. E, obviamente, você pode ganhar dinheiro com isso, mas ninguém te dá essa carta no sentido de tipo vá. É mais entenda o metaverso para saber como você pode realmente ir além. Paula, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Uma delícia percorrer essa sua trilha. Muito obrigado pela sua presença aqui, Paula. Agora, a Cris tem um pedido muito especial para você. Claro, porque a gente não ia se aguentar de não pedir uma palinha para você. Então, se você puder encerrar o programa dessa forma, a gente vai ficar bem feliz. Eu tenho duas músicas que eu gostaria de fazer aqui e são inéditas. Ambas são parcerias do Bernardo Vilhena com o Marcos de Castro. Mas eu vou fazer um pedacinho de uma que foi o Bernardo acordou e pensou na nossa nova esperança que foi logo depois das eleições. Então, ele estava muito emocionado e emotivo e ele fala o seguinte Sonho Um sonho bem real Sonho Sonho Um sonho bem real Até que enfim É incrível Até que enfim Todo mundo viu que não estava legal O amor perdeu Ficou impossível Raiva e rancor Trazendo muita dor Adeus mundo desigual Não vale a pena lembrar Todo mundo quer viver O dia a dia em paz Tem mais mas depois eu canto para vocês em outros dias Muito obrigada 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 Amei Obrigada Tílio Obrigada Cris Gente Vocês me deram um presente Muito bem Obrigada 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 Eu vou teih Obrigada Eu vou teih Eu vou teih Artei Obrigado.